Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem. Pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Jane, né? Criadora do canal Crochê Jane Deco Artes e do canal Artesanato da Jane. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês o passo a passo dessa linda flor aqui, gente, ó. Olha que coisa mais linda, pessoal. Você pode fazer ela tanto colorida quanto uma cor só aqui, tá? Ou uma cor aqui, outra cor aqui, sem ser mesclado. E você pode aí brincar aí com suas cores e sobrinhas que você tiver em casa. Inclusive, fiz essas aqui com sobras de fio. E é o fio Duna, né? Que eu tô usando nessa flor aqui. Ela ficou bem grandinha. Deixa eu pegar minha fita métrica. E olha só, pessoal. Ela é uma flor que ficou com tamanho de mais ou menos 11 centímetros. É... Jane, eu posso usar o fio número 6? Pode. Porém, ela vai ficar uma flor grande, tá? Pra square. Então, o que que eu aconselho? Ou você usa o Duna pra ela ficar com esse tamanho aqui. Se você quiser ela menor para aplicação ou para o square também, você vai usar o fio Anny normal. Olha só, tá vendo? Esse aqui é o fio único, tá? Pra que ela fica mais ou menos do tamanho de uma flor viciada. Ó, pra aplique, se você não gosta de flor muito grande no square, você vai ter que usar o fio Anny, tá? Porque ela fica quase do tamanho de uma viciada, né? Normal. Com o fio 6. Essas aqui são fio 6. Ela fica maior que o da flor catavento, né? A simples. Catavento simples. E são fio 6 aqui, ó. Esses dois aqui. Então, pra você ver que ela é uma flor maiorzinha, que ela ficou maior que essas no fio Anny, né? E essas são fio 6. Então, ela fica bem maior. E no fio Duna, ela ficou, ó, bem maior também. Do que o fio 6, tá? Então, se eu fizer essa flor aqui no fio 6, ela vai ficar o nome, uma flor bem grande, que depois eu vou trazer ela pra vocês no fio 6, com modificações nessa parte aqui da folha, tá? Então, assim, quer usar ela menorzinha no square ou para aplicação? Usa o fio Anny. Do mesmo jeito que eu fizer essa, você vai fazer essa aqui. Essa daqui não tem as argolinhas de trás, porque essa daqui eu vou usar pra aplicação. Tô querendo usar ela pra aplicação. E se você quiser ela desse tamanho, é o fio Duna. Ou, esse aqui é o fio Duna. Ou, o fio Anny duplicado. Então, o que que eu faço? Eu pego o novelo de fio Anny e duplico aqui as minhas pontas, ó. Eu pego a ponta de dentro do fio e a de fora. Que eu vou usar elas duas juntas, assim, ó. Então, dá pra você usar as sobras de Anny que você tem em casa. Ó, tá vendo aqui? Ela duplica e faz esse daqui. Que ela vai ficar na quase a mesma espessura do fio Duna. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Vai ficar quase a mesma espessura, tá vendo? Então, você pode usar o fio Anny, o fio Duna e o fio 6. Porém, o fio 6, ela vai ficar uma flor bem maior. Depois eu vou trazer ela modificada aqui, a parte das folhas, pra vocês estarem fazendo também. Tá bom? Com o fio Anny, ela vai ficar um tamanho quase normal, dessas outras comuns que a gente usa, né? Um pouquinho maior do que a viciada. E um pouco maior do que a... A catavento. Bem maior, né? Mas eu posso usar o fio Anny nas minhas produções de barbante. Ué, pode. Vai ficar uma flor de um com fio mais delicado. Mas pode do mesmo jeito. Olha só. Fica linda do mesmo jeito. E também, ela pode ser feita no fio de pólo propileno. Só que eu não testei no fio de pólo propileno, pra mim ver o tamanho que ela ia ficar. Tá? Então, eu fiz nesses dois aqui. Só nessas duas aqui. E aqui, pessoal. É... Eu fiz... Com o... Fio número 6. Esse aqui é o fio 6. Então, eu posso usar o Anny. Eu posso usar o Duna. O fio Anny duplificado. E o barbante número 6. Que fica bonito do mesmo jeito. Essa daqui, com o barbante número 6. Ela vai ficar um pouco leve. A flor. Ela vai ficar um pouco levinha, tá? Mas... Não vai dar diferença também, não. Tá? Então, assim. A gente pode usar o barbante que você tiver em casa. E misturar. Que não vai dar tanta diferença, assim. Vai dar diferença se você fizer aqui, ó. É se eu fizer... É... O fio 6. Esse aqui. Só o fio Anny. Sem ser duplicado. Aí, fica diferente, né? Mas você tem as formas que você pode fazer aí. Duplicando o fio. É... E aí, vai dar as mesmas... A mesma tex dos fios. Tá bom? Pra essa... É... Flor. Nós vamos usar o fio Duna. Eu não tenho mais o nome aqui. Se tiver, tá guardado ali. Gente, eu não peguei, tá? Você pode usar o fio que você tiver em casa. O fio vermelho Anny. E o número 6. Mesclado verde. Pra ela também, eu vou usar as duas agulhas. A 3 e a 3,5. A 3 pra eu fazer a flor. Que eu quero ela menor. Porque se eu fosse fazer ela com o fio 3 aqui. Essa flor aqui, mesmo no fio Duna. Ela ia ficar bem maior. E se eu fosse fazer... É... Na 3,5 ela ia ficar bem maior. Então, eu queria ela menorzinha. Pro meu esquelo ficar tão grande. Usando o fio Duna, eu usei... Deixa eu pegar um negócio aqui pra vocês. A agulha de número 3. Tá bom? Então, dá diferença de agulha também, tá? Você muda a agulha, diminui a agulha. E nessa daqui, eu já usei a agulha de número 6. Olha aqui. Essa daqui, eu fui uma... Uma floteste, tá? Essa daqui, eu fiz com a agulha de 3 milí... De 2... De 3 milímetros. Olha só. Ó. Pouquinho maior. Tá vendo? A de baixo. Essa de baixo aqui, eu fiz com a agulha de 3,5 milímetros. Essa com 3 milímetros. A de 3 milímetros. Que foi essa daqui, ó. Então, a agulha também dá muita diferença, tá? E a flor que eu fiz número 6. Com o fio 6, eu usei a de 3,5. Porque não dá pra usar a outra, né? Então, ela fica bem grande com a 3,5. E com a 4, com certeza, fica bem maior. Então, é isso, pessoal. Vamos dar início no nosso passo a passo. Usar as cores que você tiver. O barbante que você tiver. Aí, em casa, você pode tá usando aí sua criatividade. E modificando o tex do seu fio. Vamos lá pro nosso passo a passo. Então, pessoal. Começando aqui com o meu fio Anny duplo, né? As duas pontas. Eu vou fazer um anel mágico. E vou trabalhar uma correntinha. Duas, três. O meinho da minha flor, feita no fio Anny, só com uma ponta, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou dar a laçada, vou puxar um, puxar dois e fechar os três. Uma correntinha, vou dar a laçada, ó. Fiquei com três pontas. Vou puxar um, vou puxar dois, vou dar a laçada, vou puxar um, vou puxar dois e fecho os três. Isso com o fio Anny, é... De uma só ponta, né? Agora aqui, pra ela não ficar grande, tão grande, com o fio duplo pra ficar menor o miolo, eu vou fazer assim, ó. Normal, viu? Ó. Fecho os dois. Faço uma correntinha. Ó. Fiz três laçadas. Puxo, vou deixar os dois aqui, ó. Vou dar a laçada, puxar e fechar os três juntos, ó. Então, essa aqui vai ser a parte do miolo no fio duplicado. No fio único, vai ser do jeito que eu falei lá pra vocês. Primeiro, puxa uma laçada, puxa duas e deixa duas. Dá a laçada. Aí, você vai puxar duas, fechar de três pontas. Três argolinhas na agulha, tá? Aqui não. Aqui vai ser uma correntinha. Dá a laçada. Vou puxar só um e deixar duas. Dá a laçada. Ó, fiquei com quatro. Vou puxar duas e fechar três. Os três juntos agora, ó. Fechei os três, tá vendo? Então, dessa forma. Uma correntinha. Puxo, deixo duas. Dá a laçada. Quatro. Puxo, deixo três. E fecho. Então, eu vou fazer assim por oito vezes, tá? Que é... E uma correntinha de separação. Não esquece da correntinha de separação, que aqui vai ser o miolo. Onde a gente vai trabalhar a pétala aqui dentro, tá bom? Vou fazer o meu e volto. Então, pessoal, fiz o miolinho aqui da minha flor, ó. Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos fechados juntos. Já arrematei o meu fio aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Vou fazer minha correntinha. Já vou puxar o fio. E vou... Arrematar ele aqui, tá? Bom, vou pegar essas duas laçadas aqui, ó. Pegar bem aqui. Não, vou pegar aqui em cima. Então, aqui, ó. Eu puxo o fio. Volto aqui, ó. Na minha correntinha. E pego a laçadinha de trás. Aqui, ó. Eu vou colocar... Vou voltar o meu fio aqui, ó. Novamente. E vou andar ele aqui pro meio do meu espacinho. Pra depois eu só arrematar. Arrematar. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Deixei bem aqui no meio da correntinha. Aí, aqui. Posso puxar um pouco aqui o meu fio. E... Tá pronto o miolinho aqui da minha flor. Deixo aqui pra arrematar depois, tá? Agora, eu vou usar... Com o meu fio Duna, agora... Eu vou iniciar bem aqui, ó. Onde eu coloquei a... O meu ponto. Os meus... Os meus... Os meus fios. Eu vou pegar aqui, ó. Dentro da... Da correntinha. Da segunda correntinha. Do lado de dentro. Eu vou amarrar o meu fio aqui. Vou pegar aqui, ó. Dentro do meu espaço. Aqui, ó. Dentro do espacinho. E vou tá subindo aqui... Uma correntinha. Vou fazer mais duas correntinhas. E vou trabalhar aqui nesse mesmo espaço. Aqui, ó. Oito... É... Seis pontos altos. Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Feito meus seis pontos altos. Vou vir aqui na minha terceira correntinha. E vou fechar aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Formando um ponto pipoca. Faço três correntinhas. Vou vir aqui, ó. No próximo espaço. Aqui, ó. Vou deixar esses dois pontos aqui. Vou vir no próximo e faço seis pontos altos. Pronto. Feito seis pontos altos. Volto aqui, ó. No meu ponto alto. No primeiro. De trás pra frente. Vou puxar o meu fio aqui, ó. Por trás, ó. Formar meu segundo ponto pipoca. E eu vou fazer assim por toda a carreira até chegar no fim. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó. Meus... Meus pontos pipoca. Eu vou vir aqui, ó. Bem no pezinho aqui onde a gente fez o... As correntinhas, ó. Bem no pezinho mesmo. E vou... Fechar com ponto baixíssimo. Vou andar aqui pra dentro do meu espaço. Vou fazer... Perdão. Fiz um ponto baixíssimo. Vou vir pra dentro do meu espaço com ponto baixo. Dar a laçada na minha agulha. Vou fazer um ponto... Alto aqui. Vou dar duas laçadas na minha agulha. Vou fazer um alto... Um ponto alto duplo. Aqui. Duas laçadas na agulha. Quatro. Três. Dois. Um. Uma correntinha de separação. E vou fazer novamente um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Quatro. Três. Dois. E um. Outro ponto alto duplo. Agora eu vou fazer só um ponto baixo. Um ponto alto. E agora sim eu faço um ponto baixo. Do jeito que eu começo eu finalizo. Tanto de um lado quanto do outro. Agora eu vou passar pra minha próxima. É espacinho de argolinha aqui ó. Com ponto baixo. E vou repetir o que eu fiz aqui. Trabalhar um ponto alto. Dois pontos altos duplo. Uma correntinha. Dois pontos altos duplo. Um ponto alto. E um ponto baixo. Por toda a minha volta. Prontinho pessoal. Fiz aqui ó. Meus. Meus pontos pipoca. Eu vou vir aqui ó. Bem no pezinho aqui. Onde a gente fez o. As correntinhas ó. Bem no pezinho mesmo. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou andar aqui pra dentro do meu espaço. Vou fazer. Perdão. Fiz um ponto baixíssimo. Vou vir pra dentro do meu espaço com ponto baixo. Dá a laçada na minha agulha. Vou fazer um ponto alto aqui. Vou dar duas laçadas na minha agulha. Vou fazer um alto. Um ponto alto duplo. Aqui. Duas laçadas na agulha. Quatro. Três. Dois. Um. Uma correntinha de separação. E vou fazer novamente um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Quatro. Três. Dois. E um. Outro ponto alto duplo. Agora eu vou fazer só um ponto baixo. Um ponto alto. E agora sim eu faço um ponto baixo. Do jeito que eu começo eu finalizo. Tanto de um lado quanto do outro. Agora eu vou passar pra minha próxima. É espacinho de argolinha aqui ó. Com ponto baixo. E vou repetir o que eu fiz aqui. Trabalhar um ponto alto. Dois pontos altos duplo. Uma correntinha. Dois pontos altos duplo. Um ponto alto. E um ponto baixo. Por toda a minha volta. Pronto pessoal. Finalizei aqui ó. Minha carreira. Vou vir aqui ó. Soltar o meu fio. Vou vir aqui ó. Atrás. É. Bem aqui ó. No pezinho. No meu primeiro ponto baixo. Aqui da carreira de baixo. Vou puxar o meu fio pra trás. Ó. Puxei ele pra trás. Aqui ó. Vou fazer aqui. Um. Uma correntinha. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vou vir aqui ó. No meu outro ponto baixo. Aqui ó. E vou fazer. Um ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Vou vir aqui ó. No próximo ponto baixo. Aqui ó. E vou fazer. Um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a minha carreira. Vai ficando essas argolinhas aqui ó. Tá vendo? Aí eu vou fazendo essas argolas aqui. Vou fazer todo e volto. Pronto pessoal. Finalizei aqui ó. Minhas argolinhas. É. Tô com cinco. Correntinhas. Vou vir aqui ó. No ponto baixo. E vou fechar com. Um ponto baixo. Vou cortar o meu fio. Vou pôr na minha agulha. E vou vir aqui ó. Na minha. Primeira correntinha. E. Fechar aqui com o meu ponto. Baixo ó. E ando aqui. Depois eu vou arrematar o fio. E aqui agora a gente vai mudar pra outra cor. Ó. Ajeito. Tô direitinho. Não deixo ela muito apertada aqui. Porque senão ela vai ficar. Ruim depois de assentar no chão. Tá? Aqui ó. Igual essa outra minha que eu fiz aqui ó. Eu fiz muito apertada. Ela fica. Ruim de assentar no chão. Onde você for colocar. Pronto. Finalizei aqui. Gente ó. Fiz com sobrinha mesmo. Acabou tudo. Só sobrou esse aqui. Ainda vou ver se dá pra mim fazer a parte daqui de trás. Dessa daqui ó. Que eu esqueci de fazer. Aqui agora. Eu vou pegar o meu fio vermelho. Vou vir aqui ó. Onde eu finalizei aqui ó. Que a gente vai iniciar. A próxima. Pétala. Aí aqui eu vou amarrar. O meu fio aqui. Vou pegar os dois fios né. Pronto. Amarro aqui. Esses fios aqui soltos aqui. Fica meio ruimzinho. Mas. Aí aqui agora. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui ó. Puxar o meu fio. E vou subir uma correntinha. Vou vir no mesmo espaço. E vou dar. Vou fazer um ponto baixo. Laçada na minha agulha. Vou fazer meio ponto alto. Que é. Passamos três. As três laçadas. Laçada na agulha. Vou fazer um ponto alto. Duas laçadas na agulha. Vou fazer um ponto alto duplo. Um. Dois. E um. Três. Duas laçadas na agulha. Fiquei com quatro. Três. Dois. E um. Uma correntinha. Duas laçadas na agulha. Fiquei com quatro. Três. Dois. Um. Aqui é ponto alto duplo. Tá? Novamente. Duas laçadas na agulha. Quatro. Três. Dois. E um. E um. Agora, uma laçada na agulha. Um ponto alto. Laçada na agulha. Meio ponto alto. Que é passando todas as laçadas. Num. De uma só vez. E ponto baixo aqui. No. Último ponto. Do jeito que a gente começa. A gente termina. Tá? Deixa eu andar aqui um pouquinho. Ponto baixo. Aqui agora. Eu vou vir aqui, ó. Dentro do meu ponto pipoca. Lá embaixo. E vou introduzir minha agulha dentro dele. Vai sair lá embaixo. Vou fazer um ponto baixo. Alongado. Ó. Não. Não alongo tanto não. Tá? Pronto. Fechei. Ponto baixo. Vou fazer novamente aqui, ó. Vou vir dentro do meu ponto pipoca. Aqui, ó. Lá embaixo. E vou puxar o fio. Fazendo um ponto baixo. Meio alongado. Vou pra dentro da minha argolinha aqui atrás, ó. Aqui atrás. E vou fazer um ponto baixo. Laçada na agulha. Meio ponto alto. Laçada na agulha. Um ponto alto. Duas laçada na agulha. Meu primeiro ponto alto duplo. Duas laçada na agulha. Segundo ponto alto duplo. E do jeito que eu comecei aqui. E fiz até aqui. Eu vou fazer. Começando daqui. Descendo. Pra cá. Novamente. Quando eu chegar no final. É. Eu vou terminar com ponto baixo. Vou vir aqui fazer um ponto alto. Um ponto baixo alongado. Dentro do meu ponto pipoca. Igual eu fiz aqui. Tá bom? Quando eu terminar toda a minha carreira. Eu volto. Terminei, pessoal. Finalizei aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo aqui. Em cima do meu ponto baixo alongado. Vou arrematar o meu fio. Espero que vocês tenham entendido, tá? Aí, aqui agora eu vou jogar o meu fio aqui pra trás, ó. Na primeira correntinha. Vou fechar. Fecho aqui. Volto aqui, ó. No meu ponto baixo. É aqui. Pronto. E vou andar aqui, ó. Minhas correntinhas pro meio. E depois arrematar a minha flor. Depois aqui eu vou esconder toda aqui. A minha flor. E deixar assim, ó. Bem abertinho. Ajusta. Que é pra ela ficar retinha, tá? Então, gente. Eu não vou mostrar pra vocês fazendo square. Porque o square vocês já sabem fazer. Se não sabe, tem vídeo aí no canal pra você seguir a orientação. Né? Aqui, ó. Deixei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolas. Então, eu posso fazer diversas formas de folha aqui atrás da minha flor. É... Eu faço como square, né? E tem outras maneiras também de fazer a folha atrás da flor. Uma delas eu vou trazer na próxima videoaula pra vocês estarem vendo, tá bom? Vou fazer... Vou trazer a flor feita no fio seis e mostrar o tamanho pra vocês. E fazer um outro tipo de folha pra aplicação. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer coisa, se eu expliquei rápido demais, volta um pouquinho. Um beijo e um queijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo video.